É isso aí, chegamos no último dia de vendas do curso Aposta de Valor Turma 10. Então eu quero aqui deixar o recado pra você, hoje, sexta-feira, é o último dia que você tem pra adquirir esse treinamento da Milão, tem como abrir uma sessão, tem como fazer esse treinamento ser estendido até sábado, meu cartão virou o boleto, não tem jeito, infelizmente a gente tem que se programar, são muitos alunos aí, no momento que você ver esse vídeo já temos quase 400 alunos na turma e chegamos aí com as últimas vagas, então não tem como e aí já quero deixar aqui meu muito bem-vindo a todos os alunos do treinamento Aposta de Valor Turma 10, geralmente já foram mais de 2.200 pessoas e eu quero deixar aqui muito claro os bônus a qual eu estou oferecendo pra você nesta semana. Então o primeiro bônus de todos, o sistema de Fairlimes, o clássico que não é vendido separadamente, aquele sistema que você aprende a trabalhar as análises das partidas e vai pro live e vai classificar isso pra game, esse sistema é o primeiro bônus. O segundo bônus, cara, todos os grupos de picks que você pode imaginar, são 9 grupos de picks de diversas modalidades, adquirir o treinamento, você tem 9 modalidades pra aprender com os tipsters, segui-los, se você hoje tivesse feito aí as análises desde o começo do ano, se você tivesse executado as picks a qual eles passam, os prognósticos, você teria mais de 40 unidades de lucro, você já teria pago o treinamento aí, muito provavelmente. Então é muito importante esse bônus, é bem legal, até pra você aprender também como é que os tipsters chegam, né, como é que eles conseguem chegar nessa quantidade de conteúdo, enfim, como é que faz pra fazer um prognóstico, então é bem legal você ter esse serviço na tua mão de bônus, beleza? Cada serviço se fosse vendido à parte, seria o quê? R$200,00 em média, então sai bem mais tranquilo aqui pra vocês, tá? Terceiro bônus, cara, a Leo Vegas ofereceu R$100,00 de bônus, né, a Vincredos, que é minha parceira, me ajuda nisso, e eu consegui um budget bem legal. Então, comprou o treinamento, ganha uma banca de R$100,00 na Leo Vegas, olha que top, sensacional quando você poder testar a book aí, legal? Então é muita coisa, tem muito mais bônus além destes aqui, clica aqui abaixo, aqui na descrição desse vídeo vai ter o link pra você conhecer a página de vendas. É só até hoje, beleza? Faça a sua vida de chave, turma 10, sejam muito bem-vindos, um grande abraço pra você e até a próxima, valeu! Legenda Adriana Zanotto